Puggy, Puggy, isto foi, por o que estou vendo, isto foi Call of Duty, isto não foi nem Puggy Quem diablos foi que pôs o nome de Puggy, esse tigre era o que ia dar uma pelada com levilla, hein? Vamos ver aqui Você está na procura das caminhas atuais, para acompanhar os jogos do seu time, o parceiro do canal te oferece É o doido, é o doido nosso, é o doido nosso É o doido do nosso É o Puggy do PC? Ok, isso sim é esta que está cá, não? Loco, a mim me encanta jogar o Puggy Oh, eu sabia Mano, o que fazer palhaçada? Eu sabia Era só entrar que eu sabia que ia tomar Porra Qual foi? Estou atirando nos caras, vocês querem do lado ou do outro lado Que maneira de começar esta partida, louco Vamos comprar 60 Aqui, aqui na frente, achei um, achei um na casa Hace pouco, pero foi... Hace pouco, te refieres a que foi hace, hace muito tempo Estou atirando nos caras Acho, deixa ver Dentro da casa, onde está Lara Ah, não! Isso foi em... Enero deste mês Abriu a porta, abriu a porta Aguinalo pega de costas Ah, abriu as portas, abriu as portas Aguinalo! 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 Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? E com quem estarão jogando? E com quem? Se move bem, louco, hein? Jove muito este bato, o PC Reaccionou? Eu estou reaccionando agora, guacho Meses e meses depois que isto aconteceu Ui, foi mal... Vamos salvar, vamos salvar Ui, ah! Loco, mas ele mete, hein? Malanjo tem mais vida ainda Ele atualmente joga por G de PC e fez até um torneio Esos que todavía lo siguen jugando, eh, live Levanta, 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 levanta Ya está apertada, na tua direita, está? Estou vendo ele, está brindando, está brindando, está brindando Tanto dinero que hay en este streaming Ustedes saben cuánto cuesta este vato, eh? Vai para a esquerda, meu filho Ele está na pedra, ele está mirando em nós Há uma partida onde usa M24 Lo que pega, amigo En serio, loco E ele sube conteúdo Ele tem... ok La gran pregunta Tiene um canal de Youtube este vato? Dois, tem dois, já tapé aí Mineral, estou morto sem vida Tiene um canal de Youtube este vato? Está sem vida? Vamos vazar então, né? Estou sem vida nenhuma Estou vendo aí, né? Vamos correr, vamos correr Tem um canal de Youtube Ah, tem cara aqui Creo que é para limpiar os lentes, não estou seguro Dois, dois Que auriculares tiene puesta Neymar? Eh... Tiene uma N como que... Fueron custom para Air, talvez Porque essa marca não sei nem qual é Pero tio, o vato pega, eh? Vamos cá, vamos cá, vamos cá Para mim Moto, moto Ah, saiu fora Moto, carro Três carros... Nossa O JP, sai daí Tem muita gente aí Tem muita gente aí Tem muita gente aí É muita gente Foi dois carros e uma moto Olha lá Desceram do carro para salvar Ui, bom disparo que ele acaba de pegar aí Vai estar no carro Vai estar no carro Loco, a mim me encanta essa arma, loco Ele vai atumar, eh? Ele vai atumar, eh? Ele vai atumar, eh? Ele vai atumar, eh? Não! Um tiro ele deixou Ah, um tiro ele deixou, louco Ah, um tiro ele deixou, louco Oh, e quase ele atumaram, tio É um tiro Olha lá Ele está tudo aberto aqui Espontão, espontão Espontão E um tiro ele deixou, né? E um tiro ele deixou, né? Tem um cara que não tem Tem um cara que não tem Tem um chevaca que vai direita, hein? Tem um chevaca que vai direita, hein? Tem um chevaca que vai direita, hein? Tem um chevaca que vai direita, né? Tem um chevaca que vai direita Tem um chevaca que vai direita, como você está? Tem um chevaca que vai direita, como você está? Deixa, vai lá, corre lá, pô Estão salvando o outro Já tem quatro kills, eh? Aqui, aqui, aqui Tem um chevaca que vai direita, hein? Mas eu acho que esse era o último que tomou aí Dentro da casa, tem dois Tem um chevaca que vai direita Vem da casa, vem da casa, vem da casa Acabou a bala dele com a direita Vem da bala Ojo, ojo, que não tem medo de seguir, eh? Ojo, já le abriu, já le abriu a granada Loco, pero que inteligente este vato, tio Inteligente, manito Ven acá, jogando con Neymar Y viéndote Juega los snipes Me gustaría jugarlo Pero es que voy a estar solo, loco No tengo personas que tengan PC Que quieran jugar este juego Si hay tres de ustedes que quieran jugarlo Me avisan, eh? Me avisan Es marmono Que lo que, que lo que, manito Como estas, brother? Te mandare un highlight de PC Te mandare un highlight de PC Tu jugando, Bora? Bora, Bora, Bora? Harkorito, tu tienes Tu tienes de estos? Obvio, obvio que si Estas ofreciendo es por una razón, guacho Tírame al privado, loco En Instagram y nos agregamos Y jugamos Te atras de pedro Para de prescribir, para de prescribir Pero cuanto dura esta partida? Esta partida dura 25 minutos Pero solamente dicen 9 vivos Pero solamente dicen 9 vivos Espera un poco más Estas partida Estas partidas Estas partidas Estas partidas com o humilde e famosíssimo Neymar Highlight de PUBG de PC mas de quem é esse Highlight? e não vou ver no stream porque ele tem música eu porque sou de Europa e iria com muito like se não, jogaria contigo ai, louco mas não importa, seria somente como para diversão, louco subi o sueldo ao Willy Snipes mas nem pago ele faz de gratis ele faz de gratis ainda não estou cobrando para poder pagar para os vatos mas que se há um que é um regalo é um regalo mas que é um regalo mas que é um regalo agora, ok? é verdade que Rebo está mais activo no seu canal de Youtube? claro, louco mas que eles sabem que tem que activarse realmente, louco porque ai é que sacan o dinheiro mas vamos a dar a partida ai de Neymar talvez seguimos reaccionando um rato descoberto mientras tanto volvemos noistes